Hoje eu vou espionar meu namorado escondida dentro do carro dele. Eu peguei a chave reserva, saí 20 minutos antes do horário que ele me disse que ia sair, preparei minha tocaia, entrei dentro do porta-mala e agora vamos investigar. A pegada vai ser isso. Vamos fazer essa reunião sexta-feira, ver com a Joana e com o James, né, todo o business plan deles. Mas pelo que eu entendi, a gente vai ter equity da empresa, é isso? Bom dia, como que ficou, como que ficou as coisas com a Yara? Vai me avisando, tá? É, olha o espelho ali. Ô, mulher, dá pra você falar comigo? Fala, meu querido. Tá bem? Você completa gasolina pra mim? É comum. Então, ele tá indo no posto. Fazer o quê? Isso abastece quando a gente faz longas viagens, sabe? Quando a gente vai pra lugares longos, assim, pra encher o banho. Olha lá, ele lá. Ai, meu Deus. O alarme do carro apitou. Meu Deus. Tá ficando sem ar aqui dentro. Ele tá vindo, 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 caralho. Ai, porra. Ai. Deve estar brava comigo, não é? Tchau pra mim. Obrigado, meu irmão. Vou dar um abraço pro seu filho. Fala que a gente te agradece o seu companheiro. Valeu, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. O que que ele tá fazendo numa floricultura? Não, eu não acredito que eu tô passando por isso pra esse menino tá indo numa floricultura. Ai, minha cabeça. Ai. Desculpa, gente. O que que essa criatura tá fazendo numa floricultura? Se o dia do namorado já passou. Entendeu? Inclusive, quem deu flores pra ele? Fui eu, eu dei um buquê. Muito caro pra ele. Não tem nada mais. Cadê ele? Cadê esse arrombado? Cadê esse arrombado? Eu vou morrer aqui dentro. Será que ele conhece a dor dessa floricultura? Ai, não, não. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ele tá vindo com uma flor. Uma orquídea? Será que ele vai dar pra mãe dele? Ai, meu Deus. Hoje nós vamos ganhar uns pontos, hein? Ó, já tô chegando aqui, tá? Fica tranquilo, ó. Ela não suspeita de nada. Hoje, ó. Eu tô chegando aí. Vou deixar rapidão, tá? Só vou entregar aqui pra ela. Ó, hoje eu não vou poder subir, hein? Então, sem ficar insistindo. Só vou entregar os pontos. Ó, que top. E aí, ó, que tá indo a flor esparar aqui. Eu vou ter que tirar o carro. Vai, minha filha. Que são as flores lindas? Pra você. Como assim pra mim? Como é que você sabia que eu tava aqui? Comprei pra você, não, amor. Não é pra mim. Pra quem você tá indo nessas flores, gente? Bê, o Jailson me ligou desde a hora que você entrou no carro, Bê. Porque o Jailson me avisou que você entrou no carro, Bê. Ai, você tava indo me levar pra passear no porta-mala. Por que você não falou comigo, então? Bê, porque eu quis fazer essa surpresa. Eu quis alimentar o seu vídeo. Toma. Comprei umas flores pra você. Pra quem que é? Onde que a gente tá? Aqui, ó. Parei no nosso restaurante pra gente almoçar. Eu sou espiã, mas eu tô passando aqui, mó perrengue, quase vomitando, com o pescoço torto, pra você saber que eu tava aqui? Eu tô com quatro horas no carro, Bê. Mano, você é um palhaço, velho. Vamos almoçar, meu amor. Vamos almoçar. Eu achei que eu ia arrasar, que eu ia acabar com a sua vida. É, que você descobriu tudo. Eu não quero flores. Né, mãe? Mano, você me deixou três horas dentro do carro. Tô comitando, velho. Eu tô comitando, velho. Você podia ter falado pra mim. Você podia ter acabado com o vídeo que ia ficar bom do meu jeito. A tua perinha? É, também. Próxima vez você intervula pro Jair, eu sou meu amor. Aí você, bonitão, continuou. Me deixou lá, tô com o pescoço torto, acabei de convitar. Cada escolha é uma rinosa. Isso é a ver. Olá!